A gente fez um filme juntos, né, Fabinho? Eu fiz um filme que se chama Por Trás do Céu, um filme muito lindo. Eu, Natália Dill, o Renatinho Góes, conterrâneo da Carol. E nesse filme eu tinha que raspar o dente, né? Eu decidi raspar o dente. A gente, junto com o Caio Só, que era o diretor, a gente achou que era interessante e prontamente, conversando com o Fábio, conversando com a equipe, que é uma equipe, acima de tudo, muito humana, né? Que eu acho que é o lado humano de cada profissional, seja ele dentista ou ator. Eu acho que isso é muito importante, né? E ali a gente teve uma experiência muito boa nesse sentido, além da excelência no profissionalismo. Que, porra, a gente decidiu juntos. Eu raspei, eu tinha um amálgama, um dente quebrado, a gente conseguiu raspar meu dente. E depois eu consegui, filmei, colocamos, eu tinha muito, eu acho que é amálgama, né? Me disse, eu estou errado, gente. Resina, resina. Você tinha resina. Resina, resina. Mas também tinha algumas outras obturações. Como era uma coisa meio de época, eu tinha que colocar branco, que era meio prateado. Eu sou de época. Eu já sou de época. E aí a gente fez essa alteração, né, Fabinho? E, cara, o resultado no filme foi incrível. E depois, acabou o filme, eu voltei para o consultório e eles botaram o meu dente, está perfeito, do jeito que eu queria e que nós todos queríamos que ficasse. Então, é muito pessoal esse lance da cara, da boca. Mas eu acho que é o mais importante, no meu caso, eu sou ator, né? Eu estou a serviço de um personagem, a serviço de uma história. Para mim, o que é importante é o meu personagem, mas, acima de tudo, o meu bem-estar e a minha saúde. Uau!